Você não morre mais Fica uma eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo praga uma audição Por quê? Quanto que eu queria te esquecer um dia só Enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa, vou virando caçador Sem matar a fera que me dilacera Esse louco amor Você não morre mais Falei agora de você, de nós Ainda dói demais A velha fisca desses seus anjóis Por quê? Você não morre mais Só morre aquele que amou dos dois Te olho uma vez mais E guardo tudo pra chorar depois Quanto que eu queria te esquecer um dia só Enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa Mas a vida passa, vou virando caçador Sem matar a fera Sem matar a fera que me dilacera Esse louco amor Laraná Laraná La 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 Não vai ficar Obrigado ológico Obrigado.